Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor água do Groundwater Project. O Groundwater Project, como vocês sabem, produz livros em água subterrânea, livros gratuitos, uma iniciativa conjunta liderada pelo professor John Cherry. Quem não conhece o John Cherry precisa conhecer, que na área ele é o principal nome, que tem ideias como essa do próprio Groundwater Project. E a gente tem colaboradores que são pessoas de grande coração, que têm uma intenção ótima em relação à água subterrânea, e que, assim como os autores, produzem trabalhos absolutamente gratuitos, traduzem para que mais pessoas possam aprender sobre água subterrânea. E eu tenho o prazer em trazer para vocês hoje aqui uma amiga de longuíssima data, a Sueli Yoshinaga Pereira. Ela hoje é professora colaboradora da Universidade de Campinas, onde ela se aposentou. Ela foi responsável pela área de hidrogeologia até o ano de 2017, com disciplinas como geologia urbana, gestão ambiental e mineral, análise e gestão de bacias, bacias hidrográficas, gestão de água subterrânea, hidrogeologia e sei lá mais o quê, uma carreira muito prolífica e de muito sucesso. Obrigado, Sueli, por você ter vindo aqui. Bem-vinda. Conta para a gente um pouquinho da sua história e como é que você começou em água subterrânea, lá longe. E eu estava pertinho, né? Conta aí. Pois é. Primeiramente, eu queria agradecer a todos aí, a você, ao Cherry, ao Vosler, que eu traduzi pela oportunidade. Tudo isso é uma oportunidade, né? Que a gente sempre está à disposição de aprender, né? E é uma carreira. Olha, eu comecei e terminei com hidrogeologia, não queria mais outra coisa. Eu queria uma coisa aplicada, né? Quando eu estava fazendo geologia, falei, não, eu quero uma coisa aplicada. Aí eu tinha geotecnia, eu adorava barragens, né? E aí o professor Aldo anunciou, né? O professor Aldo Rebouças e o professor Uriel Duarte, na época, anunciou que estava querendo estudantes para trabalhar em projetos dele. E aí eu me candidatei. Aí eu me candidatei, eu comecei a trabalhar com ele, eu gostei muito de trabalhar com ele. E aí, naquela época, era o Serpas, era muito bem... Nossa, era muito bem dinâmico, eu conheci muita gente lá do Brasil inteiro, né? E eu pude aprender muito no estágio, né? Muito no estágio. E aí fiz mestrado lá em águas minerais, em hidroquímica de águas minerais. Aí eu fiz doutorado, aí já estava no Instituto Geológico, trabalhando em planejamento de cidades. Então, eu fiz uma caracterização da região metropolitana de Campinas, na época, hidrogeológica, tá? E aí eu me doutorei e aí eu vim para a universidade, para a Unicamp, que abriu uma vaga aqui em recursos hídricos. Por isso que eu tive que aprender tudo isso, bacia hidrográfica, gestão de recursos hídricos, hidrogeologia, geologia urbana, porque assim, ah, precisa de gente para dar aula de geologia urbana. Ah, vai você. Tá bom, vou dar aula de geologia urbana. Então, era aquela coisa, né? Tinha meia dúzia de professor e a gente tinha que quitar o curso de geologia. Fazer tudo, né? É, a gente tinha que fazer tudo. E aí eu desenvolvi aqui a parte de hidrogeologia, orientei bastante, mas orientei bastante mesmo, sabe? E agora aposentei. Agora aposentei, ainda continuo trabalhando. Ainda bem que você continua. Só que com mais calma, né? Espero que você traduzam mais livros para a gente. Ah, tá. É só ver o que que é. É, é só escolher, né? Eu converso com você. Tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Porque você já fez, você já tem experiência. Para quem não sabe, a Sueli participou da tradução do Freeze and Cherry, do Groundwater, né? Na primeira eu trabalho, antes mesmo de existir o Groundwater Project. Ele surgiu por causa exatamente dessa tradução que a gente trabalhou juntos, né? Ah, foi muito legal essa tradução. Foi um grupo enorme trabalhando. Enorme de gente trabalhando. Foi muito legal. Nesse livro. Foi estimulante, eu achei, porque tinha muita gente. É, foi muito estimulante. Foi uma turma muito legal. Muito legal. Eu peguei aí a professora Mina, tinha o Manzioni. Estava todo mundo lá, né? Estava todo mundo lá. No capítulo, né? Foi legal, porque estava todo mundo nesse livro. É, todo mundo envolvido. Foi um marco mesmo. E é um livro clássico, né? É um livro que você pode, qualquer pessoa pode pegar e estudar aquele livro agora no Brasil, né? Exatamente. Mesmo o livro de 79, né? Ele continua bom. Continuou. Estão ali, é muito legal. É bom, é fácil de ler, né? Agradável. Fácil de ler. É. É um livro, eu também acho. Também acho. E eu acho legal traduzir. Fala aí, por que você acha que é importante? Você traduziu dois livros? Ajudou a trabalhar? Esse que você traduziu agora? Olha, a primeira, não, a parte é muito egoísta minha, sabe? Eu quero aprender também. Então, cada livro, esse livro do Cromwell Water, eu acho que eu peguei a capítulo de gestão, foi muito interessante, né? Sim. Muito interessante. A gente aprendeu, eu pelo menos, a gente tem que, para traduzir, você tem que estudar, né? Você tem que escrever a frase e falar, será que eu escrevi certo? Será que o conceito é esse mesmo? É, surgem muitas dúvidas para você, enquanto você está traduzindo, não é só escrever um belo português. Eu não sou muito boa em português, tá? Mas eu acho que os conceitos, você aprende muito os conceitos, né? E nesse segundo livro do Vosner, esse foi interessante, porque ele, apesar de estar focado na água subterrânea, você tem que entender o geral, tem que entender a interação mesmo entre o rio, a uso-ocupação e a água subterrânea, tá? Então, você tem conceitos que ele colocava ali, que eram conceitos de hidrologia. Tinha outros conceitos que eram de ecologia. Então, eu fui atrás dos livros, né? Que quando eu tinha um termo estranho, assim, eu, opa, eu nunca vi esse termo. Eu tinha que correr atrás, traduzir, ver que campo do conhecimento era, ah, isso aqui é ecologia, e ia atrás de clossadas, assim, eu tive que trabalhar com papers também, eu ia buscar na academia os papers para entender o que, qual era o sentido daquela palavra. Então, você ganha muito, ganha muito. A tradução, para mim, né, ela me enriqueceu bastante no assunto, tá? Que é um assunto que eu gosto. Ah, eu concordo com você. Eu trabalhei, ajudei, eu fiz a revisão do livro, do livro do John Cherry inteirinha, né? Então, é lindo. É o que você, exatamente, você está falando, eu estou me vendo na experiência aí. É uma experiência interessante, porque a gente, mesmo temas que a gente conhece há um tempão, quando você tem que reescrever na forma que está no livro ali, você reaprende, você vê de uma forma diferente, você aprofunda, é muito, é uma experiência rica, eu acho. É, e você também tem que respeitar o tradutor, o autor. O autor. O autor. Então, você não pode inventar moda ali no meio, ah, vou escrever do meu chefe, né? Não é, não é, tem que escrever como o autor escreveu, não dá para inventar moda, né? Então, isso também é a responsabilidade, né? O respeito que você tem com o autor. É legal, muito legal. Então, é. Você, você, fala sobre o livro especificamente, o que você achou desse livro aí? Eu gostei do livro, conta aí, da relação de águas. Olha, o livro é muito interessante e muito importante, principalmente para o Brasil, que trabalha muito, a gente, sem querer, está trabalhando de planície alugonar. Se você for aí em São Paulo, é tudo planície alugonar. É claro que tem a parte, está bacia de São Paulo, não sei o quê. Mas quanto você vai trabalhar ali nas áreas do Rio Pinheiro, Rio Tietê, né? Coisa que tem mil problemas, é planície. É planície, você foi tremendamente modificado, né? Então, você tem as planícies anteriores que estão em subsuperfície. Não estão em superfície. Está lá, foi retificado ali. Mas o meandro lá, a história do meandro, está tudo lá embaixo, né? Então, você precisa entender isso, porque a dinâmica das águas subterrâneas está nesses meandros, né? E também, como é que ela está descarregando no rio? Esse ainda é... Como é que a água subterrânea descarrega, é fluente no rio? Isso ainda existe em muitos estudos, mas tem um campo enorme para estudar isso, porque ainda não está... Não está desenvolvido, concordo. Desenvolvido, isso. Desenvolvido. E também a relação... O Fosser trabalha com lagoa, relação lagoa-água subterrânea, né? De repente, a água subterrânea está contaminada e está caindo na lagoa e tal. E isso é muito interessante, porque a coisa não é bem o café com leite, né? O arroz e feijão. Ela tem o arroz e feijão e uma pimentinha, né? É. A gente fica assim, né? Tem várias pimentas diferentes. Um monte de pimentinhas, né? Então, tem um tempero especial aí para... É por isso que a gente existe, né? Para resolver essas pimentas. Exatamente. Para você ter... É bem isso. Muito legal. Eu gostei da forma como você colocou. Gostaria, por favor, deixa, então... Fala alguma coisa do... Alguma palavra boa sobre água subterrânea para as pessoas, né? E também da importância do Groundwater Project, por favor. Olha, a água subterrânea, eu acho que... No Brasil, ele ainda... Ele já foi bem desconhecido. Agora não é mais, né? Agora, tanto... Até nós, né? Vocês, principalmente. Ficar martelando na cabeça das pessoas. Teve aquele projeto com o Arani, que eu acho que foi um marco, porque ele divulgou muito a questão da água subterrânea, principalmente no interior, né? Agora tem o altar do chão, tem um monte de... Estão descobrindo a palavra aquífero, né? Aqui seria a água subterrânea. E esse Groundwater Project, eu acho, assim, maravilhoso. Eu acho que era uma coisa que faltava mesmo. Uma coisa que... De divulgação, de auxílio aos profissionais, né? Porque acho que não só a gente brasileiro, mas acho que o mundo todo, precisava ter um projeto desse, né? De ter livros, né? Eu estou vendo que cada dia está lançando um livro diferente e muito interessante, né? Verdade. E isso é, assim, essencial, principalmente agora, que o mundo está meio... Está meio escasso, né? Os recursos naturais estão meio escasso. Hoje a gente tem muita gente, né? E os recursos estão mais escassos. Então, eles estão mirando mais para a água, porque a água é um bem que a gente está vendo que está acabando, né? A água limpa. Tem a água poluída, né? Que a gente tem que limpar. Mas... É verdade. E acho que estão pegando água do mar também hoje em dia, né? Porque os mãos em reversa estão aí, parece que melhorou a tecnologia. Então, já tem alguns lugares que já pegam água do mar, né? Para abastecimento. E é isso. O mundo está crescendo, o mundo está evoluindo, tecnologicamente também, e demograficamente. E a água é o recurso vital, né? Então, a gente precisa... Precisa de usar instrumentos quanto a projeto, porque é de divulgação. E é uma divulgação de qualidade, né? Tem um nível, assim, muito grande, né? Texto, livrinho bonitinho, aquele da Waterloo, né? O da Gotinha. Até livros bem mais complexos, né? Bem mais... Que é para todo, na verdade. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação de novo. Sueli, parabéns pelo seu trabalho, pela sua carreira. E pela sua tradução, você vai deixar um legado aí para as pessoas, além das pessoas que você formou, você está deixando o material para as futuras gerações poderem trabalhar. Parabéns, agradeço a sua cooperação. E conto com você para mais traduções. Pode ser, pode deixar. É só... Eu vou escolher uns livrinhos aí para... Mais curto, tá? Você que escolhe. Foi você que escolheu esse aí. É. E eu gostei muito. Muito bem. Ótimo. Obrigado, então, Sueli. Um abraço aí, parabéns, novamente. Obrigada aí a todos. E aí